O Kami ia picaretar, só que nem quebrou, tipo, aí mano, pra que fazer isso? Por que que ele ditou, velho? Não, ele tinha que ser muito herói, tipo, ele fez isso, caralho, mata os dois aqui, ó. Eu ganhei aqui, a lã, mata os dois. É, mano, esse tiro aqui foi mentiroso também, mas tipo, mano, sei lá, dá um tiro na cidade. Tacava um Chroma ali, sei lá, mano, só jogava Pussy, velho, ele tinha matado um, velho. Me entregou, velho.